Pessoal da F3, tudo bem? Então, hoje a gente vai fazer uma atividade com aquela nossa música, né? Juntei as duas músicas das árvores, né? Das árvores para os espaços e das árvores e notas nas linhas, né? E nós vamos cantar a música junta, né? As duas músicas, né? O nosso medley de árvores e notas musicais Utilizando a nossa mão como pentagrama Lembra que eu já falei para vocês? Olha só, nós temos no pentagrama, na partitura musical, nós temos cinco linhas Um, dois, três, quatro, cinco E quatro espaços Um, dois, três, quatro, né? Entre as linhas E para cada lugar na linha, nós temos uma nota E uma árvore, né? Primeira linha, mirtilo Segunda linha, sol da Bolívia Ciparuna Resedá E favela E nos espaços Faveiro, no primeiro espaço Laranjinha, capeta No segundo espaço Dormideira, no terceiro espaço E mirtilo Mirtilo, não, desculpe Mirindiba rosa, né? É outro mi, né? O mi do mirtilo é aqui Aqui é a mirindiba rosa Então, ó, a gente vai cantar e botar o dedinho na nota É, equivalente, né? Fazendo a nossa mão de pentagrama Vamos ver lá Mirtilo é um efeito natural Sol da Bolívia, sol da Bolívia É uma planta ornamental Se Paruna tem em todo o Brasil Você já viu? Resedá Resedá Foi famoso No carnaval de Paquetá Favela Um lugar pra se morar Também é árvore tão fácil de plantar Também é árvore tão fácil de plantar Espaços Paveiro Paveiro Nasce lá no cerrado Laranjinha capeta Dá uma fruta gostosa Dormideira é uma planta preguiçosa Irindiba rosa Como é doce e cheirosa Irindiba rosa Como é doce e cheirosa É isso Gravem um vídeo com vocês cantando, ouvindo a música E botando o dedinho no lugar exato da nota Que a árvore ajuda a memorizar Tá bom? Beijão Tô aguardando os vídeos Valeu